Agora são oito horas, trinta e quatro minutos e a gente vai falar sobre este livro aqui, Buenos Aires, livro aberto, a capital argentina nas pegadas de Borges, Cortázia e companhia. A gente está aqui com o João Correia Filho, que é o autor deste livro aqui, não sei se os meninos já conseguem mostrar, olha só, já está, as meninas são nota dez, vão da hora, querido. E a gente vai falar aqui com o João Correia, ele que é ganhador do prêmio Jabuti com Lisboa em Pessoa, em 2002 você ganhou na categoria Turismo e ele está aqui do nosso lado. E também está aqui a Bel Santos Maier, que é coordenadora da Rede Litera Sampa e do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Tudo bem, Bel e João? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, e nós estamos aqui também com o Glauco Faria, que esteve recentemente em Buenos Aires, né Glauco? Pois é, essa entrevista tinha que ter sido marcada antes de eu ir para lá. Agora eu vou ser obrigado a voltar na primeira oportunidade. É verdade. Em Buenos Aires é logo ali. Está vendo só. Bom, e aí você tem exatamente aí grandes escritores, se inspirou também na literatura, né, para poder fazer esse guia. Conta para a gente esse olhar, né, desse livro. O Buenos Aires é o meu quarto guia literário, né, e a ideia é justamente possibilitar para o viajante um recorte literário da cidade. Então, a gente vê a cidade a partir de um filtro, que é um filtro lindo, né, infinito de possibilidades. Então, é uma visita à cidade a partir do olhar dos escritores. Então, livros, a biografia, lugares que eles citaram nos livros, né. Então, por exemplo, o Parque Lesama, em San Telmo, é um parque que está muito presente no Sobre-heróis e tumbas do Ernesto Sábato. O London City Bar, que foi onde o Cortázar começou a escrever um dos livros dele. Então, é a cidade permeada pela literatura, é essa a ideia. Você já citou alguns, quais outros que você se inspirou também? Os principais, que são os maiores cicerones nossos, é o Borges, o Cortázar e o Sábato, né, que tem uma obra que está muito embrenhada na cidade de Buenos Aires, né, e tem muitas referências em Buenos Aires. Mas tem Ricardo Piglia, tem Alfonsino Storni, tem Vitório Ocampo, tem Roberto Arte, tem bastante gente aí nessa brincadeira. Tem Manuel Puig, nossa, tem muita. Mas, enfim, já citou, está ótimo, né, todos esses exemplos, né. Não, só esses já dá para brincar bastante. E você vai dar, daqui a pouquinho, ao longo da entrevista, outras dicas, né, vai dar as dicas, mas a gente vai falar sobre essa parceria, né, que você fez, você publicou esse livro de forma independente, né, mas juntamente, em parceria com as bibliotecas comunitárias da Grande São Paulo. Aí a gente introduz a Bel, né, mas diga lá primeiro para ela depois falar. Ah, era um desejo antigo, né, os meus três primeiros livros foram lançados por uma editora grande, a Editora Leia, né, que é uma editora maior e tal. Mas eu tinha a sensação que, assim, são livros que sempre tiveram como intenção incentivar, de certa forma, a leitura, né, são livros que falam de leitura. E nesse que eu lancei independente, eu falei, ah, eu não queria que o lançamento e esse processo todo morresse ali. E conversando com um amigo em comum, né, meu e da Bel, um amigo nosso em comum, eu falei, olha, eu estava procurando alguém para fazer uma parceria, para que o livro ganhasse um outro caminho e tal. Ele falou, sei a pessoa correta, Bel Santos Maia, fala com ela. Daí eu fui pesquisar e eu falei, gente, essa mulher é uma coisa de outro lado, de outro mundo, né, e com um trabalho lindo, a história dela, ela vai falar, mas assim, se confunde com a história das bibliotecas comunitárias em São Paulo e tal. E daí, assim, para mim foi amor à primeira vista e fizemos uma parceria. Toda a pré-venda feita pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, alguns exemplares foram doados, 5% do que foi arrecadado também. Então, é uma forma do livro ganhar uma outra dimensão. Então, ele vai para as bibliotecas comunitárias de São Paulo e vai ganhar outros leitores, outras histórias. Então, Bel, e aí, fala dessa parceria, quanto que foi produtivo e enriquecedor também para as bibliotecas comunitárias. Olha, um bom dia, né? Bom dia. O que nós temos feito é conjugar o verbo ler e viajar muito próximos uns dos outros. Ler se parece com viajar. E quando nós falamos de bibliotecas comunitárias em áreas periféricas da cidade e do país, você tem essa possibilidade de aproximação com o autor, de aproximação de autores ao espaço geográfico também, é a possibilidade de colocar sonhos nas mentes e nas mãos de meninos e meninas que ainda não tiveram a felicidade de chegar a Buenos Aires, mas estão aí a um passo viajando com essa literatura. Foi uma parceria muito bacana essa com o João. Nós somos de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias. São mais de 100 bibliotecas nas áreas mais periféricas do nosso país que têm aí lutado para que a literatura não seja um privilégio. E como é que sobrevive? Olha, nós sobrevivemos. Tem várias estratégias. Conhecer autores que fazem campanhas e fazem os livros chegar. Essa é uma das ações mesmo, fazer chegar alta literatura nas bibliotecas. Nós dizemos sempre, quem lê qualquer coisa é quem já é leitor. Quem não é, precisa das melhores obras. Precisa do texto mais literado possível. A gente que é leitor, a gente consegue descartar, selecionar. Então, nós temos nos aproximado de grandes autores. Acabamos de nos encontrar com o Miacouto. Nós estávamos conversando sobre isso. Com autores do Brasil. Nós vamos atrás de todos. Tem um enraizamento comunitário que é importantíssimo. É fazer a comunidade valorizar o valor simbólico que o livro tem. Parceria com as políticas públicas aqui em São Paulo. Nós atuamos ativamente na construção da política pública do livro e da leitura para reconhecer que essas bibliotecas são bibliotecas de acesso público. Elas são comunitárias, mas elas estão onde a política pública muitas vezes não chegou. Às vezes não recebem verba, por exemplo, de prefeitura, de governo de Estado. É isso. A gente tem pleiteado que isso aconteça. Que nós estejamos dentro da política do livro e da leitura do país. Perfeito. O Glauco faria que a gente estava brincando aqui, que ele esteve na Argentina, em Buenos Aires, e que poderia ter lido o livro antes. Pois é, antes. Mas depois é uma maneira de se animar de novo a voltar para a Argentina, depois de ler o livro do nosso querido João Corrêa. Mas Glauco, entra aí na conversa. Então, eu queria saber, João, desses autores, quais os lugares mais recorrentes que são citados ali por eles? Porque a gente sabe que a Argentina, Buenos Aires, é uma cidade de muitos lugares fantásticos. Então, o que é mais citado por eles? Acho que o centro ali, a Praça Maior e a Avenida de Maio, que, querendo ou não, todos passaram por ali. Mas o que acontece é que cada escritor, de certa forma, criou o seu nichozinho. Então, por exemplo, o Borges está muito focado em Palermo, que era um bairro periférico quando ele começou a morar. Então, a obra dele trata muito desse homem da periferia. Então, ele tem livros que ele fala das brigas de faca, que era uma outra época. Então, dos conflitos que tinha no Palermo, que era meio um lugar terra de ninguém. Mas isso, começo do século XIX e começo do XX. O Cortázar fala um pouco do centro, mas eu tenho um dos roteiros, o último roteiro. Fala do bairro de Agronomia, que é onde ele passou a juventude e escreveu, começou e escreveu vários livros ali. O Sábato está muito focado no Santelmo. Então, cada escritor tem uma áreazinha. Uma áreazinha não, alguns têm uma áreazona. O Borges fala de vários lugares, o Cortázar, esses que eu falei que são os três principais, são os que se apropriam da cidade. Mas eu acho que o que é muito interessante a gente perceber é que Buenos Aires toda é literária. Buenos Aires é uma cidade que tem mais livrarias que São Paulo, sendo menor, e per capita, tem uma pesquisa que eu até falo no meu livro, que é a cidade com mais livrarias per capita do mundo. Então, eles têm uma relação com os seus escritores, com os seus cafés literários. Então, a gente vê, eu fiz um livro de São Paulo, literário. São Paulo não preservou nenhum café literário, não tem. Do século XIX, principalmente, do começo do XX tem um outro, tem o Paribar, que é dos anos 50. Mas Buenos Aires tem uns 50, tem uma lista de 70. Então, assim, é uma cidade muito literária. Então, é até difícil de responder, né? E, assim, além de tudo, por exemplo, tem, eu gosto de citar, tem o Palácio Barolo. Não sei se você foi. Não foi. Então, próxima vez eu tenho. Já vou anotar. Aqui, no livro. Tá no livro. É um edifício, o Palácio Barolo é um edifício construído todo inspirado na Divina Comédia do Dante. Então, o número de andares, o tamanho, tudo. Então, assim, é lindo. É a literatura respirando, assim, né? Então, tem essas coisas lindas. O Esuperri, do Pequeno Príncipe, morou em Buenos Aires. O Lorca ficou um tempo em Buenos Aires. Você tem no Hotel Castelar o quarto que o Lorca ficou nos anos 30. Então, essa preservação faz de Buenos Aires, assim, nossa, eu arrepio. Porque Buenos Aires respira a literatura, né? Então, é difícil responder por isso. Onde você for, tem literatura. E só colocando o contraponto do que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Com um corte de 30%, né? Das universidades federais e instituições. Pois é, essa história dos três chocolatinhos, meu, desse ministro da educação, né? Que não estava sabendo fazer conto ali, que em vez de três tem que ser 30, né? Quer dizer, já mostra, né? Como diz até o Paulo Silvino, né? Esse é o reflexo, né? É o reflexo. Esse é o reflexo. A Argentina teve um investimento grande nesse sentido, né? E como teve no cinema, né? Teve um trabalho de formação de público no cinema. Lembrando do Ricardo da Arinja. E o cinema argentino é uma coisa espetacular, né? Verdade. E, Bel, como é que está sendo o reflexo também desse momento, né? Que a gente passa com o governo Bolsonaro também na periferia, né? Em relação a esse contato que você tem todo com os jovens também. Olha, o que a gente mais tem feito, né? Todos nós sofremos muito, né? Nesse processo, desde 2016, né? Desde o golpe. Não foi desde o ano passado só. E a gente falou, olha, precisamos nos apegar às metáforas e à literatura, porque o que mais tem servido para enfrentar as ditaduras é a arte. É a gente poder sonhar, a gente poder ler, a gente poder escrever. Hoje, um dos projetos que nós temos são 30 jovens lendo 50 obras literárias que nos ajudam a entender o mundo. Nós convidamos autores e mediadores de leitura, cada um para selecionar 10 obras literárias, garantindo que metade fossem autoras mulheres, que metade fossem autores negros. E esses jovens estão lendo e repensando o país, repensando a cidade. Para vocês terem uma ideia, nós começamos lendo As Cidades Invisíveis de Ita do Calvino. Meninos que nunca tinham pego essas obras, que muitas vezes recebem na periferia apenas o resumo das obras e não a íntegra. É ir ler integralmente As Cidades Invisíveis e tirar fotografias de pedaços da sua cidade que outras pessoas não olham. Isso é um jeito de resistir. É um jeito de enfrentar os 30%. É falar, olha, a gente nasceu para ser 100. E até, quando o João estava falando, eu estava pensando nesse investimento da Argentina. A rede de bibliotecas populares da Argentina é uma das maiores do mundo. São bibliotecas com mais de 100 anos, bibliotecas populares. São nossos parceiros. Nós sonhamos em construir uma rede latino-americana de bibliotecas populares e comunitárias. Eu estive na Argentina duas vezes, eles estiveram aqui no Brasil. E a gente está desenhando esse caminho aí, reabrir as veias da América Latina pela literatura. Eduardo Galeano, vamos lembrar dele. É uruguaio. E só fazendo um parêntesesinho, eu falei que ela era ótima. É, sensacional. Fazendo um parênteses, eu fui pesquisar um pouco por que Buenos Aires, Argentina, tem essa pegada literária. Um dos motivos é que nos anos 30, com a Guerra Civil Espanhola, teve uma fuga gigante de escritores e de editores. E o primeiro destino foi Buenos Aires, pela língua e tal. Então, a partir dos anos 30, teve uma grande ascensão de editoras e de vararias e de escritores na Argentina. Muito em função disso, dessa fuga, a gente falou de enfrentar as ditaduras, de enfrentar isso que a gente está vivendo, é a arte. E é isso, eles fugiram e isso deu origem a essa coisa fortíssima que é a literatura em Buenos Aires. Então, essa é uma das explicações e que eu acho que tem tudo a ver. Maravilha. Agora a gente pode... Marilu, tem uma mensagem que chegou aqui, da Marisa Frois Gonçalves, ela é professora da Rede Pública de Cubatão. E ela diz o seguinte, gente, imagina uma leitura em voz alta com esta linda voz da Bel. Imagina. Sou leitora para minhas crianças da educação infantil e me inspiro em pessoas como ela. Não, mas olha, arrepia aqui. A voz dela é uma coisa. É demais, é uma loucura. Precisa já fazer uma parceria já com a gente, né? Olha só. Não é? Literatura no ar. Não é? Pronto, tá aí. Sensacional. Lançada a sugestão, perfeito. Já pensou? Já tem um ouvinte já. Já, nossa. E uma super apoiadora, o Galão também, o Carlão também, sensacional aqui, hein? E a gente agradece a presença de você, mas como é que consegue, como é que o ouvinte, o telespectador, internauta, vai conseguir comprar o seu livro? Dá o caminho aí. O lançamento vai ser no dia 15, quarta-feira agora, na Livraria Tapera Tapera, que é na Galeria Metrópole. Vai ter um bate... Do lado ali da biblioteca, né? Isso, atrás da biblioteca, a Mano de Andrade. Isso. E vai ser, vai ter um bate-papo eu, a Bel e a Tatiana Leite, que é do canal Valer um Livro, que é uma pessoa também que tem uma relação bem bacana com o livro, com a leitura. Então vai rolar um bate-papo, assim, acho que vai durar a noite inteira, porque coisa para falar a gente tem, vai ser bem legal. Que delícia. E, por enquanto, vai estar à venda na Tapera Tapera, na Amazon e no meu site, que é www.viagemalpédaletra.com. Como é um livro independente, ele está indo ainda devagarzinho, né, para a distribuição, mas assim, quem quiser é só entrar no viagemalpédaletra.com e já pode comprar ou ir ver a nossa conversa lá, né, Bel? A que horas vai ser? Dezenove horas. Às sete da noite. Maravilha. Vai para a Paulista, lutar pela educação e depois já aparece lá para lutar pelo livro. É isso. Muito bom. Tudo a ver, combinou direitinho. Tá certo, gente. A gente agradece aqui essa conversa deliciosa. Muito obrigada aqui ao João Correa Filho, que é jornalista. Ele, que é vencedor do Prêmio Jovem do China, com o Lisboa em pessoa. E agora está lançando esse Buenos Aires Livro Aberto, a capital argentina nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. E temos aqui também, agradecendo a Bel Santos Maier, que é coordenadora da rede Litera Sampa e do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado a vocês. Até lá. Até lá. Até lá.